Alô amigos, estamos começando mais um programa Ricardo Orlandini.net aqui na TVU, a nova TV dos gaúchos. Estamos visitando mais um empresário, uma empresa gaúcha, uma empresa aqui de Porto Alegre, e que está em uma fase de expansão, indo para uma nova fábrica, que logo, logo vai estar pronta na região metropolitana de Porto Alegre. Estamos com um empresário, que é o diretor-superintendente da Isatron, Regis Selhauber. Tudo bem, Regis? Tudo bem, Orlandini. Vamos falar um pouquinho da história da Isatron, porque pouca gente sabe aqui no Rio Grande do Sul, No resto do Brasil, o pessoal sabe, mas aonde começou grandes sementes que deram grandes frutos na área de eletroeletrônica no Brasil? Pois é, a Isatron foi fundada em novembro de 1984, temos uma bela estrada percorrida já. Somos uma empresa que atua em automação predial e automação residencial. E isso, na época que vocês foram fundados, praticamente tudo era importado? É, nós entramos num momento em que lançamos uma minuteria, que era um temporizador para prédio, no ano de 1984, onde os produtos que nós tínhamos naquela época eram importados. Então, houve uma oportunidade de aliar um conhecimento de tecnologia na área de eletrônica e lançar a primeira minuteria eletrônica do Brasil. O Regis, talvez as pessoas não saibam, mas quando estão andando nas ruas das grandes cidades do Brasil, num determinado momento acende a luz pública e provavelmente tem algum produto da Isatron por ali, né? Isso, a Isatron é líder de mercado em sensores de presença, esses que controlam a iluminação em prédios, e líder também em relés fotoelétricos, esses de iluminação pública. Nós temos uma fatia importante no mercado brasileiro, que está em torno de 32% em cada uma dessas duas linhas de produto. E eu gosto muito de um desses produtos, naturalmente eu uso o produto da Isatron em casa há muito tempo, há muito tempo. Mas eu gosto daquele sensor que tu regula o tempo, né? Por exemplo, eu quero que na minha casa, olha, quando escurece, acende a luz, mas eu não quero que fique toda madrugada até voltar o sol, eu quero que fique até uma da manhã, dá para regular isso, né? Isso, nós temos alguns modelos de relés e também de sensores, onde tu podes escolher uma temporização de duas, quatro, seis, oito, doze horas, a partir da... liga quando escurece, ou liga pela presença, dependendo do produto, e conta esse tempo e desliga depois, economizando energia e lâmpada. Isso também é legal para áreas comuns, né? A sua garagem só acende a luz quando tem alguém, entra com o carro, alguém circula, né? Isso é muito bacana, né? Isso, sensores de presença, eles monitoram o calor, calor em movimento, então a própria chegada de uma garagem, por exemplo, do carro, pelo... o motor está quente, já liga a lâmpada. Conta um tempo, depois de tu sair, desliga automaticamente, tu não precisa se preocupar em ir procurar interruptor para desligar a lâmpada. É, hoje a parte da minha casa está assim, a parte terra da casa só quando tem alguém que acende. É, a linha de sensores, os sensores pegou muito no Brasil, hoje toda automação baseada em edifícios para escadarias e corredores utilizam também sensores de presença. São produtos que visam economia de energia e a própria segurança, à medida que tu entra no ambiente e já acende a luz. Interessante o teu produto, que ele está adaptado, né? Para funcionar tanto ainda nas velhas lâmpadas incandescentes, quanto nas modernas lâmpadas a LED, né? Porque em um determinado período não tinha, só funcionava nas incandescentes, não estava bem para LED, né? É, os produtos da Exatron, há muito tempo, vêm sendo desenvolvidos para trabalhar com qualquer tipo de lâmpada. Então, esse tipo de problema na linha de produtos nossos não se teve. Tinha no mercado aí que não funcionava, o próprio soquete aquele para iluminação pública não funcionava, de algumas marcas não funcionava com lâmpadas que não fossem incandescentes. Isso, tinham alguns produtos que não comportavam os diversos tipos de lâmpadas. Agora, o Exatron sempre foi desenvolvido, nós temos um P&D, desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, uma engenharia com 18 pessoas, e trabalhando sempre em produtos novos e compondo principalmente inovação. Régis, vamos falar um pouquinho da linha de produtos, depois eu queria que tu falasse do P&D, fábrica, o que vocês fazem aqui e o fator China, que atinge todo o mercado, toda a indústria eletroeletrônica do Brasil. Pois é, essa questão da China é bem pontual e premente, porque a Exatron, bem como outros fabricantes, principalmente da linha de relés fotoelétricos e sensores de presença, nós sempre conseguimos, de certa forma, mesmo com um câmbio muito desfavorável e a relação da moeda muito baixa, barrar a entrada de produtos chineses em relação a outros tipos de produtos que não conseguiam fazer isso aí. Por quê? Porque a nossa indústria se desenvolveu bastante em termos de tecnologia, buscando qualidade, buscando a durabilidade do produto, de forma que os produtos chineses que eram importados não tinham a mesma condição. E com isso, a indústria nacional conseguiu, de certa forma, barrar esses produtos chineses, mesmo com o câmbio desfavorável. Hoje, nós temos uma relação de câmbio bem melhor e nos dá uma condição de competição até quase igualada com o produto chinês. Normalmente, nós temos conseguido hoje trabalhar em torno de 5% de defasagem ou zerada essa relação de preço com o produto chinês. Linha de produtos? Pois é, a Exatron, ela trabalha bastante em automação predial, então, nós somos líderes de mercado em sensores de presença e em relés fotoelétricos para iluminação pública. Depois, temos uma linha de chuveiro, um chuveiro híbrido, que é um chuveiro diferenciado, que funciona em conjunto com aquecedores solar ou a gás, e um chuveiro inteligente, que te propicia selecionar a temperatura que você gosta de tomar banho. Cada pessoa tem um nível de temperatura diferente de banho. E o mais legal é que ele diz quanto é que custou o banho, né? É, esse chuveiro, ele passa um relatório num display que ele tem no final do banho, te dizendo qual é o tempo de banho que você tomou, quantos litros de água você gastou, e te dá uma relação também do custo desse banho. E o mais interessante, para aqueles pais e mães que têm aquele problema de meia hora, 45 minutos, uma hora no chuveiro, isso também dá para resolver, né? É, ele tem uma possibilidade, que é uma função de temporização, ou seja, a pessoa pode programar um tempo máximo de banho na sua residência, e com isso, limitar esse tempo. A partir da, por exemplo, eu programei para 15 minutos o tempo máximo de banho, ele chegou nos dois minutos finais, ele sinaliza que vai terminar o banho e te desliga a energia. Daí, se quiser continuar tomando banho, vai tomar banho frio. Bem legal isso aí, olha ali, olha quem já gostou ali, o Marcos. É um excelente, a My Shower é um excelente ducha. E o mais interessante, é blindada a resistência, o grande problema das outras duchas, né? É, a composição desse chuveiro, ele tem vários diferenciais. Um deles é a resistência blindada, que dá uma segurança maior, e não há necessidade de troca de resistência, porque ela tem toda uma segurança eletrônica, daí que comporta, tanto em termos de sobreaquecimento e potências mais elevadas, o que ela faz, todo o gerenciamento disso para evitar a queima. E um trunfo que todo mundo que toma banho no My Shower, diz que reduz o tempo do banho, porque a cada três minutos ele dá um bip avisando, que decorreu três, seis, nove minutos. E isso faz, é o mote que a empresa desenvolveu o produto para um âmbito de sustentabilidade e para uma educação de um banho mais econômico, gastando menos água e menos energia. E funciona integrado, né? Quem tem aquecimento a gás, quem tem aquecimento com boiler, aquecimento solar, também economiza, acaba economizando gás, ele trabalha junto e daí ele só vai aquecer o necessário para chegar naquela temperatura que tu quer. O que acaba gastando muito menos, né? O custo do banho fica muito menor. Mas, a Régis, vamos falar um pouquinho de P&D, que eu acho, isso é um diferencial brasileiro e gaúcho, né? Tu tens uma equipe de 18 pessoas fazendo o teu P&D. Importância disso nesse mercado competitivo? É, nós estamos no mercado, a eletrônica tem puxado o avanço de todos os demais setores da economia, e não sendo diferente, uma indústria baseada em eletrônica e tecnologia, tecnologias essas que mudam radicalmente, estão mudando radicalmente a cada seis meses, nos incumbe de ter um desenvolvimento bastante grande. Então, nós temos uma área de engenharia que faz hardware, firmware, software e mecânica e design dentro da empresa, comportando todo o desenvolvimento que é necessário à linha de produtos. E, além disso, nós também buscamos o expertise de empresas de fora daquilo que nós não temos um know-how. São mais umas 12 pessoas externamente que nos acessoram também em conjunto dentro de alguns projetos onde nós não temos a capacidade de atender naquele momento ou não temos o conhecimento dentro daquela área. O Régio, você tem muitas empresas que hoje fabricam a maior parte do seu produto na China. Vem pronto, semi-pronto, semi-acabado. Não é o caso da Exatron que tu faz até, tu injeta aqui os moldes dos teus produtos. Claro que tu usa componentes importados, mas as máquinas estão aqui, a montagem é toda aqui. Vantagens disso? Bom, um dos principais pontos é que onde tu tem o domínio e todo o contexto de produção dentro da empresa e dentro do país te dá uma flexibilidade muito maior para atendimento do teu cliente. Hoje, por exemplo, o nosso prazo de entrega de produtos é de 10 dias. Quer dizer, uma indústria produzindo e entregando em 10 dias não é uma coisa muito comum. E a produção interna, dentro com equipamentos de última geração, máquinas de inserção de componentes, injetoras de última geração, nos comportam a fazer uma produção flexível e com os volumes importantes que a empresa tem decorrido no seu faturamento. O Regis, um único produto que a gente foi ver ali, são injetados 170 mil por mês. Isso tem que ter uma capacidade. Essas máquinas vêm de onde? Aquelas injetoras? Pois é, nós recentemente, há cerca de dois anos, passamos a fazer a injeção internamente. Antes, eram feitos tudo fora, mas nós tínhamos um problema de logística muito grande, porque esse exemplo que tu desse, uma única ferramenta faz por mês 170 mil peças injetadas. E imagina agora a grandeza que isso tem, tu tendo 100 ferramentas para injetar durante um mês. Então, a nossa logística acabou ficando muito complicada e começamos a fazer um estudo para internalizar essa produção. Hoje, nós temos seis injetoras da árvore, tecnologia alemã, injetoras de última geração, que nos propiciam a continuidade do desenvolvimento e atendimento da qualidade que os nossos produtos oferecem ao consumidor. O Regis, tudo bem, eu sou colorado, mas eu tenho meus amigos que são gremistas. Eu vou pedir ali para o Marcos mostrar, para os gremistas, e até para os colorados, aqueles que gostam do esporte, do futebol, esta relíquia histórica que tu tens aqui na tua sala. Pois é, a cadeira, a L598, era uma cadeira que eu tinha no Olímpico como sócio, e quando o estádio começou a ser construído ali na arena, o Grêmio disponibilizou a venda para os associados. E eu resolvi, não, guardar essa lembrança. O meu pai, em outra hora, ajudou a construir o Olímpico, de família, o gosto pelo Grêmio. Mas o que eu vejo, e coloco o principal, que é a dualidade que a gente tem no Grenal, aqui no Rio Grande do Sul, tem que ser uma dualidade positiva e que agregue, e sem confronto, sem aquilo que está nos levando a não ter orgulho das nossas façanhas, que eu vejo assim, o gaúcho precisa melhorar essa condição dessa dualidade, de rivalidade, e sim buscar um entendimento para uma força única que vai propiciar que o nosso Estado continue crescendo e desenvolvendo. Bom, Regis, quantos funcionários aqui na Isatron, nesse momento? Hoje nós estamos com 170 funcionários, projetando o ano que vem, na metade do ano, passar para a nova sede, com em torno de 200, 250 funcionários. Nova sede em Canoa, né? Isso, a nova sede vai comportar uma área instalada de 11 mil metros quadrados, ela está sendo toda desenvolvida para uma automação e para a indústria com tecnologia avançada, é uma nova fase da empresa, lançando novas linhas de produto também. Legal, Regis, muito obrigado pela tua atenção e por nos receber aqui na Isatron. Legal, Orlandino, muito obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Ricardo Orlandino.net, mais uma vez está conosco, o professor Antônio Quinteiros, da Soubis e também da Virtuária. O Quinteiros, outro dia a gente comentou a questão que envolve, mudou tudo na área de vendas, como vende, como compra. Não é mais aquele sistema tradicional de tu ir em várias lojas, ou ir em um shopping center, ou ir em uma loja só grande, as pessoas até vão, mas associam lá internet e outros mecanismos de busca, indicações, tem sites de compras coletivas, tem grupos de compra e de discussão para compra de determinados produtos. Em que vocês podem ajudar aqueles que precisam vender e reinventar a maneira de vender a entrar nesse mundo que mudou? Olha, Orlandino, para nós que já estamos aí há quatro, cinco anos investigando essa situação de comportamento, porque em realidade o que mudou a forma de vender é o comportamento do ser humano. Isso já vem acontecendo muito em outros países, mas no Brasil sempre as coisas são mais demoradas. O que nós descobrimos nisso? O que a gente conseguiu ver? Conseguimos enxergar na Soubis que para você conseguir vender, para você conseguir ser recebido, conseguir ter uma agenda em uma empresa e que a pessoa te escute para marcar essa agenda, porque você hoje liga, liga, liga e as pessoas estão sempre muito ocupadas, não querem te dar um tempo para você apresentar seu produto. Mas para isso você tem que ter autoridade, ou seja, você tem que ser reconhecido pelo comprador, por aquela empresa compradora, chamemos assim, como alguém especialista nessa área. Muitas vezes nós perguntamos aos empresários, olha, mas nós somos aí uma empresa entre 20, entre 30, como conseguir fazer isso? E a gente repassa e encaminha para ele, em cima até de uma metáfora, de um ditado, que tem em espanhol, não sei bem na tradução, em português, mas diz assim, na terra de cegos, o que tem um óleo é rei. Então, se você tem um pequeno conhecimento, um bom conhecimento de determinado serviço, não precisa ser o melhor de todos, mas se você domina isso, você vai ter uma clientela em cima, vai ter uma clientela que vai te seguir em cima, um bom conhecimento que não conhece nada e você vai conseguir demonstrar essa autoridade frente a eles e demonstrando essa autoridade, ele vai querer fazer negócio com você, certo? É essa a questão. E você não pode insistir hoje na venda, venda bruta, como se insistia antigamente, batendo portas, viajando, como se fazia há quatro, cinco anos, ou como muito fácil ainda, porque o custo está muito alto, certo? A perda de tempo e energia é muito grande e não vai ter um desfecho natural. Então, você deve fazer isso e deve levar essa autoridade através das mídias sociais, através da internet, que é algo muito mais barato e que deixa hoje o marketing, te poderia dizer assim, que deixa o marketing ao alcance das pequenas e médias empresas. Você, profissionalizando isso, você consegue mostrar autoridade, mostrando autoridade, você consegue fechar negócios, porque as empresas verem em você seriedade e conhecimento. E aqui na Soul Business, vocês preparam esses profissionais de venda para esse novo mundo? Isso. Nós somos aqui especializados nisso, temos consultores em diversas especialidades, na questão de mídias, na questão de Google AdWords, fazendo realmente e encontrando leads qualificados para que essas empresas consigam fazer negócio. Aí vem uma segunda parte, que realmente é a parte do vendedor, que é a parte mais tradicional, de conseguir fazer a conversão para o negócio, onde todo mundo fica satisfeito. Contato da Soul Business. Bom, o nosso contato é através das redes de internet, mídias de internet, nós temos nosso Facebook, nosso YouTube, e também em www.soulbiz.com.br. Com Z, né? Soul Business com Z. E através do nosso número telefônico, que é 51-3325-5204. Obrigado, Antônio. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Obrigado a você. Alô, amigos, voltamos. E vamos conversar agora com o Luciano Cheve, empresário, que é diretor de canais da SafeWeb. Luciano, eu gostaria que tu nos falasse um pouquinho o que é a certificação digital, que é tão importante para todos nós. Olá, Ricardo. Olá, ouvintes. O certificado digital é um documento, que é uma tecnologia que proporciona validade jurídica às transações feitas pela internet. Então, é através dele, por exemplo, que uma nota fiscal eletrônica ela é aprovada na Secretaria da Fazenda e que se tem, então, por parte da Secretaria da Fazenda, a garantia de origem e da validade jurídica dessa emissão. Outra coisa, tu falaste a nota fiscal eletrônica. Outro dia eu comprei uma determinada coisa, veio a nota pela internet, daí eu descobri depois que ela fica disponível o resto da vida para mim, a nota fiscal. É, através da chamada chave de acesso, você pode consultar na base de dados da Secretaria da Fazenda durante o período ali, a princípio, 30 anos. Você quer, por exemplo, acionar uma garantia de um produto defeituoso, você não precisa ter o papel em mãos, você é com a chave de acesso, consulta na base de dados, imprime uma cópia, se necessário, e encaminha o teu produto para garantia. Então, se tornou muito mais ágil, mais fácil, não tem aquela questão de, poxa, onde é que eu coloquei a nota? Ela está disponível 24 horas, através de um smartphone, um tablet, enfim. Legal. Luciano, vamos falar um pouquinho. A SafeWeb já tem alguns anos de atividade, já atuava antes de 2001, quando o Fernando Henrique fez a legislação da assinatura digital eletrônica, dando validade jurídica a isso aí. como é que foi, como é que é montar esses canais de distribuição? Porque a SafeWeb não atua em Porto Alegre, não atua no Rio Grande do Sul, atua em todo o Brasil. Exato. Lá em 2001, quando o Fernando Henrique Cardoso assinou a Lei Complementar 2200, a medida provisória 2200, nós tínhamos ali um grande desafio, como levar esse processo para o interior do Estado, como massificar esses pontos de atendimento a pontos de atender o pessoal que está mais distante das capitais. Isso não só no Rio Grande do Sul, como em qualquer Estado brasileiro. Na oportunidade, então, quando se começou, nós fazíamos presencialmente esses atendimentos, quer dizer, nós íamos aqui de Porto Alegre até, por exemplo, Uruguaiana, até Florianópolis, até Chapecó, enfim, tentávamos atender presencialmente essa demanda. Só que com o passar do tempo, a demanda foi aumentando bastante, e aí então era impossível a gente fazer isso presencialmente nós mesmos. E aí a gente começou, então, a ver meios de se ter um processo legal e que proporcionasse uma capilaridade a ponto de você ter, no Brasil inteiro, pontos para atender os empresários que precisavam de certificados. Então, se criou a figura dos postos de atendimento, inclusive os postos de atendimento, eles são uma figura formalmente existente na estrutura do ITI, que é o órgão que regulamenta a certificação no Brasil. Então, existem os chamados postos provisórios, ou seja, existe uma legislação que prevê que, para você abrir um posto, você tem que ter uma estrutura assim, assim e assim. E dessa forma foi feito, quer dizer, se atendeu os requisitos e se foi abrindo, então, postos no Brasil inteiro. E é lógico que o processo de seleção desses parceiros, ele obedece a uma questão bastante rigorosa de idoneidade, de instalações físicas proporcionais para receber um empresário. Então, isso é um desafio bastante grande. E a gente acabou tendo aí, digamos, um sucesso bastante grande, eu diria, porque a gente conseguiu, de alguma forma, ter ao nosso lado parceiros, assim, bastante interessantes. Entidades, empresariais, associações comerciais, sindicatos de logistas, sindicatos de contadores. Então, dessa forma, se foi criando uma rede e que hoje ela representa, nos representa, em todos os estados, a federação, o Distrito Federal, inclusive. Não é fácil, é um processo de, diria que quase que um garimpo, mas com o trabalho, com o empenho, a gente conseguiu montar essa estrutura, principalmente aí nessas entidades empresariais. Só nesse garimpo tu já desce algumas voltas ao mundo no Brasil. É, vou dizer que... Qual é a tua milhagem? É, a milhagem é bastante grande. Diria que do Iapoque, Auxui, aí são poucos locais que eu ainda não tive, ou que, digamos, parceiros nossos... Vou te dar um exemplo. Nós temos lá no Pará, por exemplo, parceiros que cuidam de toda a região norte do estado. Aí temos na região nordeste, outros parceiros que cuidam também da região nordeste. Então, tu vai criando parceiros master para cuidar dessa representatividade. E tem dado certo. Obrigado, Luciano. E nós voltamos na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho